Galera, eu tô aqui então no Mirante da Serra do Rio do Rastro e eu acho que vai dar bom e não vai dar pouco bom não. Bom dia galera, a gente tá continuando aqui a nossa viagem por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você é novo no canal, todos esses vídeos aqui dessa região eu tô colocando numa playlist, tá? Então vocês podem assistir por lá. E agora a gente tá indo pra um cânion. Na verdade é o primeiro cânion que a gente vai conhecer aqui nas serras, que é o Cânion Laranjeiras. Só que como vocês podem ver, o tempo tá completamente encoberto de neblina, então a gente não tem visibilidade nenhuma. A previsão é que lá pelas 11 isso aí melhora, então a gente tá meio que contando com a sorte. A gente tá aqui no Camping da Ronda agora, que também tem um cânion aqui, que tem um mirante bem bonito, só que por enquanto a gente não conseguiu ver nada ainda porque tá tudo fechado. E tem a própria Serra do Rio do Rastro que a gente subiu ontem e também a gente não conseguiu ver nada, né? Mas de qualquer forma, a paisagem aqui, ela tá muito bonita por causa das neblinas, né? A gente consegue ver as árvores meio escondidas no fundo, então tá bem legal. A gente já aproveitou pra fazer algumas fotos aqui. Mas o objetivo de hoje é ir lá no cânion, tá? Então a gente se fala quando a gente chegar lá. Galera, chegamos aqui na Fazenda Rincão da Palha, onde se inicia a trilha aí pros cânions, mas a gente tem dois problemas. O primeiro é que tá completamente encoberto aqui de neblina e o proprietário disse aqui que ele acha que nem vai abrir, mas o problema maior não é nem esse. O problema maior é que a gente não passou ileso dessa viagem novamente e temos um pneu furado aqui embaixo e, putz, o chão tá todo molhado, tudo cheio de lama. Vai ser duro trocar esse pneu, hein? Mas é isso, né? Isso aqui é a vida como ela é. Nem tudo é perfeito. Então, vamos aí ao trabalho sujo. E aí, galera, tudo certo, pneu trocado. Agradecimentos ao Benito aqui da Fazenda Rincão da Palha. E, bom, agora a gente só tem mais um problema pra resolver, mas não é a gente que vai resolver, que é esse tempo limpar, né? Ainda tá bem coberto, com bastante neblina. A gente vai dar um tempo aqui, descansar um pouco e vamos ver se a gente consegue chegar lá no cânion e ver alguma coisa. É, galera, pra falar a verdade, não rolou o cânion porque já são meio-dia e a neblina não tá dando nem sinal de que vai embora. Mas a gente gostou muito daqui, a gente passou uma manhã muito legal aqui com o Benito, com o pai do Benito, o seu João. Pessoal muito gente boa. Aliás, meu, o povo catarinense, assim, tá de parabéns com relação à hospitalidade e tal. Todo mundo que a gente encontrou é muito gente boa. E a gente ficou aqui comendo pinhão, a gente comeu a primeira safra de kiwi que eles plantaram aqui. A gente comeu pão de queijo, então foi, cara, uma manhã, assim, realmente muito especial e rolou muita conexão nossa com esse lugar. É uma pena que não vai dar pra gente conhecer o cânion, mas a gente vai conhecer ele, tá? Porque talvez a gente volte amanhã e tal. Mas antes, a gente vai pra borracharia consertar esse pneu. Galera, eu tô aqui, então, no mirante da Serra do Rio do Rastro e eu acho que vai dar bom e não vai dar pouco bom, não. O céu tá extremamente limpo. E embaixo tem aquele mar de nuvens, né? Aquelas nuvens baixas na altura aqui da serra, cobrindo como se fosse um tapete. Cara, tô até emocionado porque fazia tempo que eu tava querendo fazer uma foto de nascer do sol, né? Nessa viagem aqui, como vocês estão acompanhando aí, a gente só tem pego uns tempos muito ruins. E é muito gratificante poder fotografar aqui esse momento, tá? Então, eu já preparei aqui as minhas câmeras e vou mostrar pra vocês as fotos que eu tô fazendo. Galera, então, a primeira composição que eu tô fazendo aqui é essa. Pegando aqui a estrada, né? Serpenteando aqui, a encosta da montanha. Uma cena muito bonita, tá? Então, pra essa foto eu vou ter que fazer bracketing, né? Então, a primeira foto aqui eu vou fazer expondo aqui as montanhas. Confirmar que o meu foco tá cravado e nítido aqui na rodovia. E beleza. Vou fazer a foto em ISO 50 F11. Oito segundos de exposição. E agora eu vou fazer uma foto mais sub-exposta, pegando aqui detalhes dessas nuvens aqui no fundo. Então, eu vou fazer aí com 0.4 segundos de exposição. E aí agora uma foto bem mais sub-exposta pra pegar o céu. E aí eu vou fazer com 1 barra 15. E aí no computador eu vou juntar todas essas fotos e vocês conferem o resultado aí logo mais. Galera, esse é aquele momento que faz um frio danado, mas eu sinceramente nem ligo. Porque eu tô muito feliz de estar fotografando aqui. E nessas horas a gente esquece do frio, a gente esquece de tudo, né? E são 7 e 6 da manhã agora. Exatamente o sol acabou de nascer lá no fundo. Que cena fantástica, cara. O sol tá iluminando essas nuvens aqui. E vai começar a banhar aqui a encosta. Mas eu tô fazendo umas fotos aqui em F22 pra pegar o estreladinho do sol. Porque eu já tenho umas fotos aqui bem expostas. Aqui da rodovia e da montanha, né? Então eu vou combinar as duas fotos do computador. Mudei um pouquinho a minha composição pra pegar um pouco mais lá do sol. E não deixei ele muito no cantinho da foto. E continuando pegando aqui a rodovia, tá? Tá espetacular. Agora eu vou tentar procurar algumas outras composições beirando esse parafeito aqui. Pra ver se a gente consegue uma vista diferente, tá? Mas enquanto isso vocês conferem o resultado dessa foto aqui depois do pós-processamento. Gente, olha que coisa fantástica. O sol nasceu lá, ele banhou todas essas nuvens aqui no horizonte, né? Com essa tonalidade amarelada, laranja. Mais cedo tava um pouco mais laranja. Eu tô fazendo, obviamente, umas fotos aqui pra pegar essa luz aqui que tá incrível. O sol aqui em cima. Cara, aqui sem palavras, sem palavras pra dizer a beleza desse lugar. Bom, então agora eu fiz uma foto com essa luz mágica aqui, banhando esse horizonte aqui, banhando essas nuvens. Basicamente a mesma composição, só a luz que muda. Mas vocês conferem o resultado aí. Bom demais. Bom, galera, então fotos de nascer do sol feitas. E agora a gente vai voltar pra tomar o nosso café da manhã. Porque hoje ainda a gente vai pro quenho dos laranjeiras, né? Que a gente tentou ir ontem, só que ontem tava totalmente encoberto, cheio de neblina. A gente não conseguiu ter visualização nenhuma, mas parece que hoje o tempo tá bem melhor, né? E a gente vai tentar ir lá, beleza? Então a gente se fala lá. Tchau! Aí, galera, agora estamos aqui na fazenda Rincão da Palha. O dia tá bem diferente de ontem. Céu azul. Eu acho que vai ter um pouco de neblina no cânion, mas tá bem limpo. E vocês seguem aí esse passeio com a gente. Esse aqui é o ponto onde um carro normal chega. Daqui pra frente é só fazendo trilha. Ou de 4x4 até um pedaço lá. A gente tá com três cachorros aqui pra fazer essa trilha com a gente. Esse aqui é o Polenta. Polenta é famoso, tem até Instagram. Vou deixar o Instagram do Polenta aqui embaixo. Super bonitinho, super carinhoso, super manhoso também. Então bora lá para o Polenta fazer essa trilha. E essa aqui é uma trilha de mais ou menos 11 quilômetros ida e volta, tá? Mas é uma trilha bem tranquila. Ela foi basicamente plana até agora. A gente pegou só umas descidinhas e tal, que vai virar subida na volta. Mas ela tá bem tranquila. O cânion já tá logo aqui na frente. A gente consegue ver que ele tá parcialmente encoberto aqui pelas nuvens. Mas só chegando lá mesmo pra gente ver se a gente tem alguma visibilidade. Então vamos andar mais um pouquinho aqui. Agora é um descampadão. Que logo, logo a gente tá chegando. Galera, chegamos aqui na borda do cânion. Aqui é um buracão aí, sei lá, de 400 metros. Cara, que vista impressionante. Aqui na frente a gente tem uma cachoeira lá no fundo. Ela tá meio que encoberta pelas nuvens que estão chegando aqui. Mas a gente tá com uma vista muito aberta. Cara, sem palavras também pra descrever esse lugar. É lindo, lindo demais, demais, demais. Eu vou tentar... A gente vai explorar aqui os outros vértices aqui do cânion, né? Pra andar mais pra lá, mais pra cá. Mas eu já vou tentar fazer uma foto aqui dessa cachoeira, tá? Antes que essa neblina encubra tudo. Então bora lá fotografar. Galera, a visibilidade aqui, ela muda todo o tempo. Então tem hora que o cânion, ele tá parcialmente visível. Tem hora que vem a neblina encobre tudo. Porque agora ele tá bem encoberto, né? Tá bem branco. E lá pra trás, onde a gente tava fotografando a cachoeira, já encobriu tudo também. E aí por conta disso, eu tô achando difícil achar uma composição pegando com uma grande angular o cânion inteiro, né? Porque sempre tem alguma parte que ela tá encoberta. Então, nessas situações, é legal a gente pegar uma lente tela. Então eu peguei a minha 70-200 aqui. E tô focalizando em algumas partes aqui do cânion, né? Então, por exemplo, aqui bem na minha frente tinha um pico que tava saltando assim pra cima das neblinas. E aí eu tô fazendo uma foto desse pico. E também tentando fazer com uma longa exposição, com filtro ND de 10 stops, pra ver se o movimento das neblinas traz também uma dinâmica legal aí pra cena, tá? Então a gente vai ficar mais um tempo aqui e ver o que vai acontecer aqui com a visibilidade do cânion. Enquanto isso, a gente vai fazer umas fotos e vocês conferem o resultado dessa aqui logo mais. É galera, agora o cânion. O cânion encobriu de vez e a gente vai indo nessa porque a gente vai visitar um outro cânion hoje ainda, que é o cânion do funil, mas isso aí vai ficar pro vídeo que vem, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se fala na terça-feira que vem, pessoal. Tchau! Agora esses cachorros aqui, ó. Tudo com preguiça. Tem que voltar, pessoal. Tem mais 5km de trilha. Bora!